11 horas, 11 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade. Lembre-se que os nossos telefones estão abertos para sua participação ao vivo. 3307-3951 e 3307-3952. Você liga pra gente e fala direto com a dona Ingrid, que está do outro lado da linha, aguardando a sua participação. Pelo nosso número do WhatsApp, você também interage, manda o seu flagrante aí da sua rua, da sua comunidade. 981-1635-29 é o número, então participe imediatamente com a equipe do programa Agora, o programa que também traz informação de polícia, destaque de comunidade. Aliás, Marcelo Asmar, vamos começar com um resultado de investigação que até que eu achei bastante rápido, que foi o trabalho da investigação da Polícia Civil, principalmente da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, que acabou chegando a alguns suspeitos de um assalto a uma joalheria, aqui em um shopping da zona centro-sul da capital. Pois é, Mara, o assalto foi na quinta-feira, causou aquele tumulto todo, todo mundo se assustou bastante com a situação, porque já que houve, inclusive, disparo da arma de um dos assaltantes e a polícia realmente já conseguiu prender dois. E uma adolescente foi apreendida e ainda está em busca de outro assaltante também, que não foi localizado, mas que a polícia já identificou. Vamos acompanhar a matéria, coloca na tela. Bruno Matheus dos Santos Aziz e Igor Alexandre Alves Soares deram apoio na fuga. Segundo a polícia, os dois pilotaram as motocicletas usadas pelos criminosos no assalto a uma joalheria neste shopping na zona centro-sul da capital. O crime foi na última quinta-feira. Imagens de câmeras de segurança mostram um casal entrando na loja. Em seguida, funcionários são rendidos e aproximadamente 300 mil reais em joias são levados. Uma adolescente de 15 anos que aparece no vídeo também foi apreendida. Com ela, a polícia encontrou algumas peças roubadas. Matheus e Igor foram presos no Petrópolis, zona sul. Eles confessaram o crime, mas disseram não saber do paradeiro das joias. Ainda de acordo com a polícia, três envolvidos no assalto estão foragidos. Um deles é Felipe. Ele aparece nas imagens das câmeras. Para a polícia, ele é chefe do bando e responsável por vender o produto do roubo e dividir o dinheiro com os criminosos. O organizador da ação é o nacional Felipe, que aparece de amarelo nas câmeras de vigilância da joalheria. Após o vazamento da filmagem, do vídeo, acabou dificultando o trabalho de investigação da roubos e furtos, onde os indivíduos acabaram se evadindo. Possivelmente não estejam nem em Manaus. Igor já trabalhou como monitor no estacionamento do shopping. Ele conhecia as rotinas de segurança e as principais saídas do centro comercial. O suspeito ainda relatou à polícia que deu todas as informações para a realização do assalto. Os dois vão responder por roubo majorado e formação de quadrilha. A menor será encaminhada para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Ainda existem pessoas envolvidas nesse assalto aí que estão foragidas, né? Eu queria que o Cris, por favor, separasse a imagem que aparece, aquele autor ali, o mentor de todo esse assalto que foi realizado aí na quinta-feira, lá nesse shopping. Aquela imagem que ele está ali pegando as joias, até porque ele ainda se encontra foragido, apesar da polícia já ter identificado como Felipe, ainda está aí, não está sob a custódia da polícia e a atuação da população nesse momento é extremamente importante, porque precisa saber onde ele está e contar à polícia onde ele está. O 181 é o telefone para denúncia anônima. A pessoa não precisa se identificar e você pode colaborar para prender essa pessoa que ainda está foragida. Agora, Amaral, é o segundo caso que a gente revela aí, já que eles foram a ocorrência aconteceu na quinta-feira, foi apresentado aí pela polícia no sábado, né? E na semana passada nós também mostramos aqui um outro caso de furto, dessa vez a polícia prendeu em flagrante de pessoas que além de trabalharem no local, eram parentes ali no caso da distribuidora, que o prejuízo foi de quase meio milhão. Então a gente verifica aí ações como essa, pessoas que começam bem a vida, estão trabalhando, perde o emprego porque deve ter feito alguma coisa errada ou até por causa da crise no Brasil e em vez de se manter naquele trabalho honesto e tentar buscar outra coisa para fazer, acaba usando informações que obteve durante a realização do serviço prestado para a empresa para fazer assalto. Infelizmente a polícia chegou aqui e acabou prendendo essa pessoa que graças a Deus foi detida, foi presa, agora para ele, infelizmente porque ele em vez de seguir a vida aí trabalhando honestamente agora, vai ter ficha criminal. Se já estava difícil arrumar emprego com essa crise no Brasil, com a ficha limpa, agora com ficha de assalto, ficha criminal por assalto, aí é que vai ficar difícil mesmo, viu Amaral? O Igor ainda desdenhou, Marcelo Asmar, da segurança do shopping, dizendo que é fácil assaltar nesse local, que é fácil porque os seguranças acabam fazendo aquilo que a gente chama de acepção de pessoas. Quando entra alguém bem vestido, segundo ele, os seguranças não ligam. Se entra alguém um pouquinho mal vestido, os seguranças já ficam de olho aí. Ele disse que por conta disso foi fácil entrar na joalheria e realizar o assalto e ele sabe muito bem porque, afinal de contas, o Igor trabalhou durante muito tempo no estacionamento do shopping, conhecia todas, está aqui o Igor, para quem não conhece, está aqui ele, conhecia todas as rotinas de horário de segurança, de troca de segurança, sabia que, por exemplo, a joalheria ficava próxima a uma saída, uma saída rápida que dava acesso, acesso inclusive à Avenida Maripiranga Monteiro, que saindo por ali teria uma rota de fuga eficiente e foi assim que ele agiu. A questão é, eles não contavam, por exemplo, com todo o artifício da segurança no que diz respeito à tecnologia, porque havia, além das câmeras de segurança do shopping center, as câmeras do CIOPs posicionadas e foi por meio dessas câmeras que foi feito aquele rastreamento das motocicletas e se conseguiu chegar até a casa deles. Eles foram presos em casa, no Petrópolis, na zona sul da capital. Inclusive, a adolescente de 15 anos, que estava fora da casa dela, que fica na Betânia, na zona sul de Manaus, estava fora de casa há pelo menos três dias. Os pais não sabiam do paradeiro dela. E a adolescente, inclusive, no momento da prisão, estava usando algumas peças que eram resultado desse roubo, Márcia. Marau, a gente, nesse momento assim, a gente fica se perguntando, né, o que fazer, como fazer para de repente reprimir, evitar que essas ocorrências aí se deem. A gente sabe que a polícia está trabalhando incessantemente, todos os fins de semana praticamente, todos os dias, fazendo operações rotineiramente para tentar se evitar esses assaltos, evitar essas ocorrências que a gente está trazendo aí, que a gente vem trazendo. Mas, infelizmente, uma ou outra ainda passa. Mas o principal disso tudo, Marau, que a gente considera aqui, foi justamente a agilidade e a rapidez da polícia. Pelo menos dois dias foi o tempo que demorou para poder chegar a essas pessoas que acabaram assaltando e aí tiraram o sossego, tiraram a paz de muita gente que estava transitando ali pelo shopping na zona centro-sul da cidade. São, olha só, a gente tem foto aí, né, segundo aí a polícia, olha, a adolescente tem uma tatuagem aí que indica que essa tatuagem de palhaço é muito conhecida aí no meio policial, da polícia militar e da polícia civil, de ser normalmente aí, identificar quem gosta de matar policiais. E ela tem uma tatuagem enorme na coxa direita, como você muito bem está vendo aí, e que vai identificar também uma linha aí até de atuação para esse ato infracional que ela acabou cometendo. São 15 anos só, é uma menina, né, uma garota que tinha tudo aí pela frente, tinha uma vida de retidão pela frente e infelizmente aí está envolvida com más companhias, com pessoas de índole ruim que acabaram aí desenfreando ela, né, e aí acabaram levando ela para o mundo da criminalidade e a gente espera que os pais busquem junto aí ao poder público para trazê-la de volta para o bem. Porque infelizmente ela está cometendo aí esse tipo de infração junto com pessoas de índole completamente duvidosa e agora ela foi apreendida e vai responder aí para uma medida sócio-educativa. São 11h19, Amaral. A gente traz aí esse balanço que aconteceu aí no sábado, já com essa apresentação da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Aproveita a situação para também trazer aí como é que foi esse fim de semana, porque o fim de semana foi marcado por várias operações aqui na capital e as ações foram intensificadas depois de uma semana onde pelo menos 30 assassinatos foram registrados em Manaus. A venda de bebidas alcoólicas em postos de combustíveis também foi alvo das fiscalizações, até porque a gente trouxe também aqui uma situação essa semana de um acidente gravíssimo que levou seis pessoas à morte justamente porque estavam consumindo bebida alcoólica e o condutor também havia bebido. Coloca na tela para mim. Mais de mil policiais e 300 viaturas participaram das operações. A população tem agradecido o nosso trabalho, as pessoas saem das suas residências para agradecer, para solicitar que voltemos. As pessoas que estão dentro dos ônibus também agradecem a atuação da polícia, ninguém reclama de ser abordado. Moradora há mais de 20 anos do bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, Maria conta do perigo que é viver nas áreas de risco. A polícia está dando, aí a população tem mais segurança e eles dão mais sossego, né, porque está demais. As operações presença da PM e pescador da Polícia Civil foram intensificadas. Os agentes realizaram abordagens em pessoas nas ruas, carros de passeio, motos e ônibus. Quem foi abordado pelos agentes foi a favor das ações, mas espera que a polícia continue atuando. Manaus está bem perigosa, então acho que não só eu, mas todo mundo está bem preocupado com esse índice de violência. O que aconteceu, na minha opinião, na semana passada, né, com essa série de homicídios, nada mais é do que reflete possivelmente uma ausência do trabalho da polícia. Para a PM, as ações ajudam também a combater os roubos, pois neste período do mês o número de ocorrências deste tipo é maior. Nós percebemos que a partir do dia 20 os indicadores de criminalidade, eles aumentam, aí coincide com pagamento e outras atividades. Por conta disso, a Polícia Militar intensifica o policiamento nesse momento. A ideia é ocupar toda a cidade com barreiras policiais e incursões nos locais onde normalmente não vai o policiamento. Além das operações ostensivas das polícias civil e militar, fiscais da saúde também realizaram ações. Desta vez, os alvos foram as lojas de conveniência dos postos de combustíveis. O principal objetivo é combater o consumo de álcool nesses estabelecimentos. Esta loja no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul, foi interditada pela Vigilância Sanitária por não cumprir a lei. Além de não possuir certificado de saúde, produtos com data vencida foram encontrados. Encontramos a regularidade que nós estamos combatendo, que é a venda de bebida alcoólica para as pessoas que estão nos carros, nos pátios, num pátio do posto. Encontramos também um agravante que são mercadorias impróprias ao consumo, vencidas, produtos perecíveis que estavam acondicionados nas ilhas, à disposição da compra do consumidor, vencidos. As operações continuam por tempo indeterminado, mas por enquanto, tranquilidade para Dona Maria só divina. Eu não sinto não, porque quem tem Jesus não tem nada. Eu boto Deus na frente, que é a minha guia e vou embora. Deus na frente sempre, Cristo santo também, como diz a minha mãe, que o manto de Nossa Senhora nos cubra de paz e proteção. Mas a gente sabe que as polícias, os policiais militares, a polícia civil estão aí também a trabalho do bem. E a gente espera, francamente, que nesse período aí, que essas operações se estabeleçam e se efetivem, que elas permaneçam aí durante ainda muito tempo. Afinal de contas, a gente discutindo aqui, conversando, sabe que essas reações aí, essas violências todas que todos nós estamos enfrentando, não diretamente, mas também indiretamente, porque já que é um shopping que a gente frequenta, como esse que a gente trouxe aí, aqui ainda há pouco, a gente sabe que isso aí pode ser reflexo das grandes apreensões de drogas que têm acontecido nesse ano de 2015. Somente nesse primeiro semestre foram três toneladas e meia de apreensões. Então, você imagina que no ano passado, em 2014, foi uma tonelada e meia durante o ano todo. Então, a gente traz aí todo esse reflexo e, claro, conta com a polícia e, principalmente, com essas operações que atingem várias frentes, né? Ela não vai só para a rua para fazer fiscalização de veículo, se está com documento ou não está, não vai só para a rua para fazer fiscalização de quem está conduzindo o seu carro embriagado, ou até mesmo não vai para a rua para fiscalizar ali os alimentos que são garantidos ali pelo Código de Defesa do Consumidor. vai para a rua para trazer segurança para a gente, para trazer segurança para todas as pessoas que estão transitando. Segurança no trânsito, segurança dentro dos ônibus, segurança para quem está trafegando ali na rua e segurança para quem está dentro de estabelecimentos comerciais, para que esses estabelecimentos comerciais não sejam roubados, né, Amaral? Então, nesse momento, eu acho que isso é imprescindível e, principalmente, que essas operações perdurem por uma longa data ainda, Amaral. Olha, a Operação Pescador, que você tanto tem ouvido falar, né, tanto tem risco também a presença da polícia de uma forma diferente nas ruas, é uma maneira que a Secretaria de Segurança Pública viu de intensificar o policiamento na capital amazonense. Antes, você observava unicamente a polícia militar fazendo esse caráter de fiscalização, de blitz, de barreira e raramente você via a polícia civil nas ruas, até porque ela tem um caráter específico também de investigação. Observar esse reforço nas ruas é excelente e também é uma maneira, observe que a principal estratégia, para você que está em casa entender por que estão sendo realizadas tantas operações e por que essa operação tem esse nome de Operação Pescador. O objetivo principal dessa operação não é prender. O objetivo principal dessa operação não é apreender drogas. Isso acaba acontecendo de uma forma ou de outra. Mas o principal objetivo é quebrar, observe bem, quebrar a logística do crime organizado. É fazer com que aquela droga que circulava da Zona Sul para a Zona Norte de Manaus não circule mais, porque o bandido sabe que se ele for fazer isso, fatalmente ele vai cair em uma blitz da polícia civil e será preso em flagrante. Então é dessa maneira que a polícia vem atuando. Um outro ponto importante é que essas fiscalizações, elas acontecem durante o dia, durante a noite e até de madrugada. Eu conversei com o coordenador, o delegado Fábio Martins, com relação aos objetivos da fiscalização e principalmente da Operação Pescador. E uma das coisas que ele me garantiu foi a seguinte, olha Amaral, a gente age conforme os números. Então a gente observa muito a questão da denúncia. Daí a necessidade do cidadão, mesmo que tenha furtado, que tenha sido vítima de furto e tenha levado o relógio dele, chegar ao Distrito Integrado de Polícia e protocolar ali, formalizar ali uma denúncia, fazer o famoso BO. É nesse momento em que a polícia vai ter dados estatísticos que levem à realização de uma operação conjunta. Então, de um lado está a Polícia Civil, realizando esse trabalho de quebrar o transporte da droga, fazer com que o criminoso não saia. E isso a gente tem visto. Não está acontecendo. De outro está a Polícia Militar, que faz também um trabalho de caráter ostensivo, fazendo lá a Operação Presença. A Operação Presença, o policial militar entra no ônibus, ele revista o carro, ele faz isso pelas ruas, com as motocicletas e dessa maneira, é dessa forma que a gente entende que a polícia vai ocupando os espaços. Aí você me pergunta, puxa vida, Amaral, mas a gente tem ouvido tanto o pessoal dizer que a cidade de Manaus é uma cidade que está violenta. Eu estou com medo de sair de casa. Chega a mensagem no WhatsApp dizendo que tem um traficante que vai matar todo mundo. Não é isso. Isso não existe. Tire da sua cabeça. Nossa cidade não é a cidade mais violenta do país e está longe de ser. Está longe de se tornar. Não é mesmo. O que aconteceu naquele fim de semana sangrento e violento está sendo investigado. E isso a gente cobra aqui quase que diariamente. Aliás, quando a gente está de frente com as autoridades da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil ou com o próprio governador, a gente tem esse caráter de cobrar, de saber E aí, as investigações estão caminhando, a gente precisa de uma resposta. Essa resposta, eu tenho certeza, será dada à sociedade. Enquanto isso, Manaus é uma cidade que, pelo menos nas últimas duas semanas, tem caminhado e tem evoluído para uma situação de normalidade. Tem acontecido crimes de homicídio, mas aí entra em uma questão que é importante a gente dizer aqui. Não dá, por exemplo, para colocar um policial militar ao lado de cada cidadão. A gente não tem condições de fazer isso. Mas no momento em que o cidadão observa uma situação incomum na sua comunidade, no âmbito ali, na região do comércio, ele precisa denunciar. Ele precisa denunciar a polícia e chamar a presença da polícia naquele local. Porque é dessa maneira que o cidadão faz a sua parte e que a polícia é chamada a fazer a parte dela. Nós vamos, inclusive, falar neste momento dessa operação, da operação presença da polícia militar, que enquanto, por exemplo, nesse caso aqui que a gente observa a ação da polícia civil na zona centro-oeste e oeste da capital amazonense, eu passei por duas dessas fiscalizações, por duas dessas blitz. E o que chama a atenção, Marcelo Asmar, eu até indaguei isso do delegado-geral, porque hoje a gente tem meios eletrônicos de comunicação que são muito eficientes. Eu utilizo o aplicativo Waze por conta do deslocamento no trânsito, e toda vez que se faz uma blitz de trânsito, a quem usa o Waze emite um alerta. Aqui tem uma blitz policial, aqui tem uma blitz policial. E aí, quem está mal intencionado e que usa também essa ferramenta, sabe que ali tem uma blitz, utiliza vias alternativas para desviar do trânsito. No entanto, foi isso que eu questionei ao delegado-geral e perguntando o seguinte, pois bem, diante dessa possibilidade do criminoso acabar desviando, ou de quem está irregular acabar desviando dessa barreira, como é que a polícia vai agir? E ele me disse o seguinte, olha, Amaral, as nossas fiscalizações são rápidas. No momento em que ele está pensando que a gente está ali na Avenida Brasil, a gente já está se deslocando para a Avenida Coronel Teixeira. E quando ele pensa que a gente está na Coronel Teixeira, a gente já está na Rua Brasil. E dessa maneira se fecha um cerco. Além do que, existem as equipes móveis. E isso, Marcelo Asmar e telespectadores, tem sido crucial para quebrar realmente a logística do crime. O criminoso sabe que ele vai cair em uma malhadeira. Na verdade, é essa a posição da Operação Pescador. É armar, o pescador conhece muito bem, é armar uma malhadeira. De um lado ou de outro, o peixe vai acabar caindo. E é isso que faz a Operação Pescador, por meio de um esquema de barreiras móveis, saindo de um ponto para outro, se deslocando de um ponto para outro. E aí, em vez dele se arriscar cair, ele prefere ficar ali dessa maneira. A gente tem, a gente fala o cidadão, que a polícia e as forças de segurança têm vivido dias melhores no que diz respeito à segurança pública. Amara, a gente vê aí essa situação e principalmente traz essa segurança para a população. E principalmente quero dizer uma outra coisa também. Além de toda a logística, de toda a inteligência que a polícia tem, que a Secretaria de Segurança, junto com a Secretaria de Inteligência, estão atuando incessantemente para o combate a essa criminalidade toda, a gente ainda tem uma outra força, que é a força do bem. Então não vem com essa história de que o mal vai ganhar aqui na cidade, que não vai não. A polícia está trabalhando e vai conseguir cercar e fechar o cerco para essas pessoas que estão aí trazendo essa insegurança e trazendo a criminalidade para dentro das casas, para dentro dos comércios, para dentro das empresas. São 11 horas e 31 minutos ainda falando desse assunto, Amaral. Ontem a polícia apresentou aí a Operação Presença, o balanço da Operação Presença e o Fred Rocha foi conferir como é que foi esse balanço aí e quais são esses números que a polícia traz para a gente. Coloca o Fred na tela. A Operação Presença 20 da Polícia Militar foi deflagrada na última sexta-feira, entrou pelo sábado e continuou no domingo. Mais de 2 mil policiais militares e 850 viaturas participaram da operação. A polícia fez abordagens em carros, motos, ônibus e bares. 8.262 pessoas foram abordadas. Ao todo, a polícia apreendeu duas armas de fogo e uma arma branca. Em seis casos, a polícia apreendeu entorpecentes. Seis carros foram recuperados, nove pessoas foram presas em flagrantes e nove pessoas assinaram um termo circunstanciado de ocorrência. O objetivo da operação foi trazer mais segurança à população aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Está aí, Amaral. Esse foi o balanço. Qual operação? Esses foram os números que foram apresentados à população da Operação Presença 20. A gente espera que seja só a vigésima, que ainda tem a quadragésima, até o final do ano, para que a gente consiga manter essa estabilidade de segurança, essa situação de segurança que hoje a gente vive. Porque, como muito bem disse aí o delegado nas operações, o cidadão de bem acha bom o trânsito parado ali, porque está tendo uma crise. Acha é bom e a gente também concorda, Amaral. Exatamente. Olha, Marcelo Asmar, eu queria fazer aqui um comentário ainda a respeito de todas essas operações, porque às vezes a gente acaba fazendo um juízo diferente daquilo que está acontecendo. Então, no momento em que nós observamos, e muita gente acaba concluindo de maneira errada, isso acaba gerando um clima de terror. No momento em que a gente conclui, por exemplo, que tem um monte de policial na rua, fazendo blitz, fazendo fiscalização, está a polícia civil, está a polícia militar, a gente faz a avaliação errada da coisa. A gente diz, ah, a cidade está muito perigosa, porque eu estou vendo um monte de policial na rua, e é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Estaria perigosa se no lugar de todos esses policiais a gente tivesse bandido. E não é o caso. Então, a gente tem que parar de fazer esse tipo de avaliação pessimista. A cidade está ocupada por policiais, então a cidade não está perigosa. É o contrário. A cidade está segura. Eu lembro de uma viagem que fiz no ano passado para a Venezuela. A gente cruzou a Venezuela de um ponto a outro. E aí, muito se ouvia falar da dificuldade, tem assalto e tudo mais, e o que a gente mais viu durante essa viagem foi policial. Guardas da polícia bolivariana em toda parte, barreiras policiais. E aí, quando eu voltei, e aí, está muito ruim, lá está perigoso. Eu disse, rapaz, está muito é seguro. Eu acho que eu nunca fiz uma viagem tão segura, porque o que eu vi de policial... Então, as pessoas fazem uma avaliação errada. Vê a polícia na rua, está perigoso. Muito pelo contrário. Se você vê a polícia na rua, está seguro. São 11 horas e 34 minutos. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Ligue, participe, faça a sua denúncia. Você que nos assiste em Parintins, Tefé e Coari. Obrigado pela audiência. Você que está aqui pertinho da gente, em Iranduba. Alô, Iranduba. Obrigado pela participação de todos os dias. Você que nos assiste no Careiro da Várzea. Alô, Careiro da Várzea. Todo mundo em peso. As TVs estão ligadas no programa agora. O programa da sua comunidade. Aliás, aproveite que você está aí no seu sofá, assistindo agora. Você, principalmente, que é fã da queridíssima Marcia Lasmar, porque ela vai trazer uma dica especial. Você sabe, quando ela fala de dicas especiais, é bom prestar atenção. 11h35, Marcia Lasmar. A Maragem já está no mês de julho. Eu quero perguntar para você que está aí do outro lado. Já emagreceu os quilos prometidos em dezembro do ano passado? Ainda não? Quer emagrecer de maneira fácil e rápida com a linha Lipomax? Agora é possível. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Depois da minha segunda gravidez, eu engordei muito e senti bastante dificuldade em emagrecer. Assistindo um programa de TV, conheci Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimidos, associado ao Lipomax Shake. Substituí a refeição. Fiquei muito feliz com o resultado. Emagreci. Muito obrigada, Lipomax. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 36 minutos. Quem também está emagrecendo um bocado é o nosso repórter comunidade Fred Rocha, que está só o pavio. E hoje com esse sol intenso de Manaus, 40 graus, ele fala ao vivo com a gente em qualquer ponto da capital. Aliás, vou perguntar do Fred. Bom dia para você, Fred Rocha. Onde é que você está hoje? Bom dia, Amaral Augusto. Bom dia, Marcelas Maia. Todos que acompanham o programa agora, eu falo direto da zona norte da capital, na comunidade Novo Mundo. Olha só, Amaral, o problema aqui da denúncia da comunidade foi que a prefeitura chegou aqui e não terminou a rua. Ou seja, deixou a rua no barro, o que acontece quando chove, a lama entra na casa das pessoas e o que traz muitos prejuízos. Também nessas condições, o que acontece? As pessoas que precisam de atendimento médico, ambulância para passar aqui no local, não tem como chegar. Olha só, só ressaltando, é mundo novo, tá? A comunidade, mundo novo. E aí o que acontece? A prefeitura está trabalhando em regime de mutirão, nós sabemos disso, né? Até tivemos a oportunidade de conversar com o secretário Alexandre Moraes e até o prefeito Arthur Neto também informou que todos os 15 distritos de obras aqui da capital estão trabalhando aí no mesmo local no intuito de melhorar a situação. Os moradores daqui da área até disseram, Amaral, que chegou aqui o mutirão, chegou aqui na área. O que acontece? Fez as outras ruas, mas esta aqui não terminou. E aí, Amaral Augusto, a população, a comunidade ficou com muito problema aqui. Daqui a pouco, nós vamos voltar para conversar com os moradores aqui da área que vão comentar e vão falar a situação daqui, quem sofre realmente com esse problema. É daqui a pouco, nós vamos para o intervalo que voltamos já já, direto da denúncia da comunidade. E aí 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 E aí